Oi, galera! Que saudade! Coisa boa estar aqui com vocês. Muito obrigada por todo o carinho, por toda a atenção, por toda a oração. Eu tô aqui com a minha cicatriz, ó, ficando bonitinha. Eu tinha que ter uns pontinhos no corpo, né? Quem ama costura sabe. Olha só o que eu trouxe pra vocês pra abrir a temporada de costura criativa para 2020. Olha que fofura essa mochilinha que pode ser usada como chaveiro, por exemplo, porta-fone de ouvido e muito mais. Deixa a imaginação rolar na hora de oferecer o produto. Eu tenho um prazer enorme de trazer esse molde novo aqui pra vocês e eu espero que vocês gostem. Se você gostou do assunto, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e assim a gente vai se ver muito e muito mais vezes, tá bom? Vamos deixar de conversa mole e vem comigo, vamos costurar! A primeira coisa que vocês vão fazer é o download do molde. Pra fazer o download, você clica nessa setinha aqui, ó, e ele vai abrir a barra de descrição aqui do canal. E lá dentro da descrição, você vai clicar no link e vai fazer o download desse molde que eu deixei totalmente de graça pra você, tá bom? Eu quero te dar uma dica aqui. Nesse caso, olha, como eu tô trabalhando nesse momento com o tecido do forro, Se o seu tecido principal, ele não tiver direção, você vai fazer como eu estou fazendo com o forro. A gente risca. Eu dou um pequeno tracinho aqui pra dentro, ó. Risquei. E eu vou agora espelhar o tecido. Como eu fiz o tracinho, eu sei aonde apoiar pra fazer a parte de cima. E continuo riscando. E em seguida eu corto. E ele fica assim. Eu falei espelhar o tecido, na verdade é pra espelhar o molde. E ele vai ficar dessa forma. Isso se você estiver trabalhando com um tecido que não é direcional. A outra opção, se você tem um tecido que é direcional, ou seja, a estampa toda tá voltada em uma direção. Ou, se você tem retalhinho de tecido como o meu e que você quer aproveitar. Como é que você vai cortar esse molde? Você também apoia. Mas você vai visualizar que o meu tecido tá maior. É porque eu acrescentei aqui pra fazer a emenda o tamanho da minha sapatilha de costura. Que no meu caso é de meio centímetro. Então, eu cortei o tecido nessa altura aqui embaixo com meio centímetro a mais. A minha máquina, gente, trabalha com a sapatilha de meio centímetro. Se a sua máquina não é industrial, é a máquina doméstica, você vai acrescentar 0,75. E agora eu vou colocar, ó, um de frente pro outro. E vou fazer essa emenda aqui costurando com retrocesso no início e no final. Agora estou com um pedaço de viés de cinco centímetros. Você pode substituir o viés. Aqui tá ela com viés, por exemplo. Mas você pode usar o próprio tecido pra fazer essas duas partes aqui que eu vou passar a medida pra vocês agora. Tá? Ou você pode também usar material sintético pra fazer essa parte. Eu vou passar a medida, serve pra qualquer um dos materiais. Primeiro você vai cortar duas vezes de quinze centímetros. Então, eu corto uma vez. E corto novamente quinze centímetros no viés ou no tecido, não se esqueçam. E agora eu preciso de mais um pedacinho de oito centímetros. Prontinho. E agora eu vou na máquina, deixa eu separar isso aqui. Agora eu vou na máquina e costuro de um lado e do outro nas três partes. Bem, agora eu tô com o tecido que eu fiz a emenda, eu vou abrir essa partezinha aqui antes de colocar a manta. Porque isso ajuda no acabamento, tá? Faça isso com toda a peça que você emendar. E agora sim eu coloco a manta ou entretela, o que você quiser. Eu tô usando uma bem fininha porque facilita na hora da costura. Agora eu tenho aqui, então, a parte principal e o forro. A parte principal emendada, olha como ela fica do tamanho certinho do forro. E agora é o seguinte, reserva o forro, pega aqueles três pedacinhos de viés ou do tecido, né? Transformado em faixinha e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai eleger qual vai ser a frente do tecido. A frente da minha mochila, por exemplo, eu quero que seja essa daqui, tá? Então, eu vou colocar a alça na parte do fundo. Primeiro eu vou achar o meio, encontrando aqui as partes retas, olha só. Você encontra essa parte, dobra e encontra o meio. Prontinho. Aqui, lembrando que são as costas da mochila. O menorzinho, ó gente, você vai dobrar ele e vai apoiar ele bem aqui nesse meinho e vai costurar. E ele fica assim. Agora a alça, você vai fazer o seguinte, você apoia bem aqui em cima. Prende. E nesse cantinho, você apoia ela fazendo essa pequena, pequena, pequena não. Ó, voltando ela dessa forma. Não precisa encostar aqui na ponta não. E o mesmo você repete com a outra. Daí você costura aqui e aqui. E ela fica assim, o fundo da mochila. Se você quiser acrescentar um bolso, como eu fiz com essa aqui, você vai cortar um pedacinho de tecido no tamanho de seis. Seis de altura por oito. Vai colocar um viés aqui na ponta. E esse bolso, ele vai ser costurado aqui, ó. Tá bom? Eu não estou com o bolso pronto, mas eu vou fingir que ele tá pronto. Eu não vou colocar bolso nessa daqui. O que que você faria? Baseado nessa linha reta aqui, né? Nessas duas laterais que são retas, você iria apoiar o seu tecido, ele voltado pra baixo. Costura e vira pra cima e o bolso estaria pronto como esse daqui. Ok? Não vai ser meu caso. Eu farei essa daqui como essa, sem bolsinho. E agora, é o seguinte, a gente tá aqui, então, com a parte pronta. A gente vai fazer a parte do zíper e eu vou te mostrar como. Bem, pro canal do zíper, vamos precisar de quatro pedaços na medida de quinze e altura de três. Isso para a máquina industrial. Se você está trabalhando com máquina doméstica, você vai acrescentar um centímetro. Então, seria três por dezesseis. E você precisa de quatro vezes esse tamanho. E agora, a gente vai colocar ele bem aqui. A parte central do tecido virado para a canaleta do zíper. Vamos prender e vamos fazer um sanduíche entre o tecido e o zíper. Vou virar aqui do avesso. Cuidado agora, gente, pra ficar, ó, reto o encontro aqui, ó. De um tecido com o outro. Precisa ficar reto, senão sua costura vai ficar torta e a bolsa também. E com o calcador de zíper, porque assim você vai conseguir passar bem em cima da canaleta. Bem em cima, não na lateral, né? Se passar em cima não dá certo. Você vai costurar aqui com o calcador, retrocesso no início e no final e repetir o processo do outro lado. Eu já fiz o pés ponto de um lado e do outro. Notem como a altura do tecido tá bem certinha de um lado e do outro. Agora, eu vou colocar, né, o cursor para dentro. Vou cortar. Deixa eu pegar uma tesourinha aqui. Cortar esse excesso, eu quero tudo reto. Corto de um lado e do outro. Essa tesoura tá mais cega do que eu. Preciso amolar pra ontem. E agora é o seguinte, você vai pegar o tecido principal. E nesse meinho aqui, se no seu caso não tem o encontro da costura, você vai dobrar e fazer um pique, achar o meio. Você vai fazer o seguinte, atenção, o zíper, gente, ele sempre abre da direita pra esquerda. Então, a gente precisa começar, ó, eu imaginando a frente da bolsa, né, a frente da bolsa aqui, o zíper precisa abrir daqui pra cá. Então, eu vou começar colocando o meu zíper bem aqui desse lado. O cursor tem que tá voltado pra esse lado. Veja a posição do tecido e você não vai se perder. Então, o zíper virado pra baixo, eu apoio aqui meio com meio. Venho com tecido, ó, de forro. Frente com frente, tá vendo? Apoio. E vou costurar aqui, ó, uma costurinha com retrocesso no início e no final e vou repetir esse processo aqui do outro lado. E aqui está a etapa, ó, costurei de um lado e do outro. Agora, eu vou colocar a peça toda voltada para fora. Eu vou encontrar as costas do tecido principal com as costas do tecido do forro, ó, avesso com avesso. Eu vou nivelar eles dois usando alfinete ou clipe que você tiver em casa. A intenção aqui agora, gente, é prender um tecido no outro. Eles precisam estar os dois do mesmo tamanho e totalmente alinhado. O que eu estiver fazendo de um lado, vocês vão repetir do outro. Encontrei e agora eu vou costurar, olha, a partir daqui eu venho com a costurinha bem pequena ou de zigue-zague ou uma costura reta por todo esse entorno, prendendo um tecido no outro. E repito, do outro lado também. Você terminar a costurinha, ele vai tá assim, e você vai tirar todos os excessos. O tecido precisa estar com o formato do molde, né? Pra gente acabar aqui a peça, finalizar ela com um bom acabamento. Prontinho. Nós vamos virar de novo no avesso. E olha só, você agora vai pegar a parte, ó. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Você vai pegar essas duas partes, ó. Pontinha e dar um pique dos dois lados. Encontrei aqui. E pique de novo. E a gente vai, aqui já tem no caso, e esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar, olha, parte reta com parte reta. E pique de novo. Agora, eu vou encontrar esse meio, aquele pique que eu fiz com esse daqui e prender com alfinete ou clipe. Eu vou te falar, com alfinete, nesse caso aqui, é muito melhor do que esse clipe. Agora, você vai imediatamente pra esse canto aqui, ó, gente. E já vai ajeitando com seu dedo, pra que essa parte aqui, ó, fique reta. E vai usando o clipe, prendendo tudo, ó, toda essa bordinha aqui. Tudo que eu fizer desse lado, você vai repetir do outro. Tá? Depois que você colocar clipe por tudo, você vai fazer uma costura, dando toda essa volta aqui, com retrocesso no início e no final. Bem, eu trouxe a peça do lado correto, né? O lado da frente. Porque eu tenho esse costume de, antes de finalizar a peça, né? De antes de dar o acabamento interno, eu gosto de verificar se tá tudo ok. Porque assim eu economizo tempo, gente. Porque se eu dou o acabamento, quando o desviro tá tudo torto, eu preciso descosturar. Então, tá aqui, já conferi, tá tudo ok. Vou dar o acabamento interno agora, e eu vou te mostrar como. Você pega o teu viés, do tamanho que você tiver em casa, viés pronto, ou viés que você tem costume de fazer com o próprio tecido. E vai começar aqui da ponta. Você vai, ó, não colocar o viés ponta com ponta. Então, você vai descer ele um pouquinho pra ficar uma sobra, como eu mostro aqui. No caso, é amarelo com amarelo, talvez não fique bem a imagem. E eu vou costurar esse viés aqui, ó, bem na pontinha, em todo esse contorno. E aqui também eu deixo uma sobra de viés. Tá aqui, coloquei o viés de um lado. Quando eu for virar o viés pra rebater, essa ponta que ficou, eu vou dobrar ela. Bem assim. E você pode tirar o excesso dela cortando um ângulo. E agora, eu dobro de novo. Vou repetir, ó. Cortei em ângulo, aqui como vocês podem ver. Vou dobrar pra dentro uma vez. E dobrar novamente. Ajeitando com as pontas do dedo. Vou prendendo. É bom que você tire todo o excesso de tecido, viu, gente? Que fica mais fácil rebater o viés. Vou prender e vou lá na máquina costurar todo ao redor. E repito essa operação também do outro lado. E agora, aqui, para finalizar, eu vou colocar a minha etiqueta. Quem fornece as etiquetas é a Kika Abude. Olha essa aqui que linda, dourada. Estou com a prateada. E essa daqui, olha, gente, que cor linda essa, ó. Amo essa marrom. Daí, você coloca a etiquetinha, tá? Eu tô usando cola de tecido. Você poderia ter costurado a sua etiqueta antes também. Outra dica que eu quero dar pra vocês é na hora de você oferecer pro cliente. Você pode dizer, né, que é um porta-fone de ouvido, por exemplo. Um carregador de celular também cabe aqui. Aqui, você pode botar aquele elo de segurar a chave. Ou então, você, olha, antes de costurar, você pode colocar um mosquetão aqui. Aí, a pessoa pendura onde ela quiser. Então, gente, aqui tá a dica de como vender, de como costurar. E eu espero que vocês ganhem muito dinheiro fazendo essa mochilinha que eu fiz especialmente aqui pra vocês que me seguem com tanto amor e carinho aqui no canal. Se você gostou, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Logo nos veremos, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.